Vanderson Silva Abriu minha visão do jeito como Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar e não vai embora Chamou minha atenção na força do amor Quer lhe vir pra rua e durar para sempre Quer voar, navegar em outros mares Dar um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem, não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se é que o amor nos dá raça Mas volta pra casa Chamou minha atenção na força do amor Quer lhe vir pra voar e durar para sempre Quer voar, navegar em outros mares Dar um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vem, não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você, você me fez falta Uh, sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá raça Mas volta pra casa Uh, sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Se é que o amor nos dá raça Mas volta pra casa Mas volta pra casa Mas volta pra casa